Oh, crazy? Don't mind if I do! Tá bom? Pra facilitar, já se inscreve aí no canal E já entra no grupo Apogs YouTube Aí, em todos os vídeos recentes Você vai precisar comentar apenas Fazer duas coisas, quer dizer, né? Na verdade Deixar seu like e comentar o nome de usuário Só isso, tá bom? E você já vai estar concorrendo Então já se inscreve aí, entra no grupo E depois só deixa like nos vídeos E comenta aí o nome de usuário, ok? Então tá copiando aqui O ganhador qual é o nome mesmo? É Bookkeep30 Mas o número 30 é separado mesmo assim Do nome dele? Não é, vai ser junto, quer ver? Ó, galera, ó Ó, vai ser junto, tá vendo? Se eu não recortasse ali Tirasse ali o espaço Ele talvez poderia perder o Robux dele Sem Robux aí, com sucesso Então é isso aí, galera Muito obrigado E tenha um ótimo vídeo Oi, galera Estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito Esperando que já se inscreve aí, beleza? Vamos rumo aí aos 150 mil inscritos E já deixa seu like nesse vídeo aqui Pois a meta de like Para esse vídeo aqui É de 1500 likes, tá bom? Então já deixa seu like aí Pra estar ajudando Beleza? Então vamos lá, galera E o que é que eu vou estar fazendo nesse vídeo? Pra quem não sabe aí Eu já fiz 6 Rebirth Faz um tempinho que eu tava sem gravar esse jogo aqui, né? E muitos inscritos pediram aí Cadê os vídeos de Mining Simulator? Só que agora, galera Eu tava gravando muitos vídeos dele Só que agora eu só vou gravar mais vídeos importantes Trazendo umas coisas importantes sobre o jogo, tá bom? Atualizações Ou batendo metas gigantescas aí Que ninguém imaginava, entendeu? Que nessa aqui Que é o bloco, galera Sabe aquele bloco lá Que dá mais, vamos dizer assim Que é o mais caro lá O mais raro Que você acha depois de 300 blocos? Então Ele dá pra mim Mais de 1 milhão Por causa dos Rebirth, né? E o VIP E eu vou mostrar pra vocês, mano Eu nem acreditava Porque 1 milhão, galera Imagina só 1 milhão em apenas 1 minério Entendeu? Isso é uma grande meta aí Por isso que eu estou trazendo Pra mostrar pra vocês Já estou aqui com minha Arminha, né? Então vamos teleportar pra lá O lugar onde eu tava Aqui E vamos procurar por ele agora, beleza? Vamos procurar por ele, né? Até a gente achar Vamos descer abaixo de 300 ali Que eu acho que já aparece ele Agora imagina só Comigo, galera 1 milhão É muita coisa, né? 1 milhão é bastante coisa Claro Então tá descendo aqui Já vamos procurar O ruim é pra achar aqui, né? É, não é tão ruim Tão ou tão ruim, não Porque depois de 300 Começa a aparecer bastante 300 blocos abaixo Então vamos lá Galera, compensa muito Fazer Rebirth Então se você Mano, faça Rebirth Olha o valor aqui Da pedra que eu tô coletando 28 moedas O valor dela E eu comecei com o valor De 2 Se eu não me engano Foi Com o valor de 2 E hoje tá em 28 É muita coisa O rubi dá 9.800 pra mim O rubi não valia nada antes E agora dá 9.000 Olha lá Safira dá 16.800 Então, mano Compensa muito fazer aí Rebirth, né? Estou com 6 E eu vou continuar fazendo aí Rebirth Só que devagar, né? Eu não vou fazer muito Rebirth Pra pegar Rank Pegar Rank eu teria que se matar O dia inteiro A noite inteira Aí não ia ter como gravar Outros vídeos de outros jogos, né? Tipo o Jailbreak O Buga Buga lá Entendeu? O Teaser Hunt Simulator Que eu sei que também vocês gostam Porque esse jogo aqui É muito parecido com ele, né? Então certeza Eu tenho certeza aí Que vocês gostam aí Então agora O ruim é achar essa pedra, né? Mas vamos procurar Aqui já era pra estar Começando a aparecer Agora nós temos que Vou começar a cavar pros lados, galera Vai ser melhor pra achar ela Eu acho que vai ser melhor Pra achar ela Se eu começar a cavar Pros lados Então vamos lá Vou começar a cavar pros lados Até abrir um bom espaço Aqui Achei uma aqui Que é a Ruby, né? Então vamos lá Cadê? Uma hora não vai achar aqui Ali também Ali também Olha lá, achei Falei o que, galera? Nós vamos achar Um milhão e cinquenta Galera, é muita coisa É muita coisa mesmo Vamos ver aqui Olha só isso aí Mano, é demais Um milhão Olha só isso aí, galera Olha só isso aqui Ah não, vou abrir espaço aqui Vamos abrir espaço Quero abrir bastante espaço aqui Claro, né? Que é pra poder Tá vendo bem certinho Aqui o quadrado Vamos lá Abrir ali Ali também Só que tem que tomar cuidado Pra não coletar agora, né? Que eu não quero coletar agora Quero estar mostrando pra vocês Aqui Tudo certinho Aqui também Isso Aqui também O ruim que é Tipo, demora um pouco Nesses aqui Os caras tem que atualizar E fazer armas melhores, né? O jogo Ele não tá ruim Ele tá na primeira lista Por enquanto aí Mas ele sempre fica Na primeira lista Lista, né? Quer dizer Na segunda Então o jogo tá indo bem, galera A gente só precisa Dar umas atualizações aí, né? Deixar o jogo mais legal Vamos lá E o jailbreak, galera Ainda em segundo lugar, né, mano? Mas ele tá quase recuperando O primeiro lugar Então o bugabuga Precisa atualizar Enquanto é tempo Entendeu? Porque através da atualização Muitas pessoas gravam aí Pro YouTube Tá bom? E as pessoas que já enjoaram Do jogo Voltam a jogar de novo Porque aí vai ter Mais coisa nova Pra você estar fazendo No jogo, né? Vamos lá Porque ficar só passando De level, level, level Começa a ficar uma coisa chata, né? Malbando aquele jogo, galera Do bugabuga Que ele tem, vamos dizer assim É equipe, né? É jogo tipo Como se fosse em equipe Então é um jogo Bem bacana Gostei muito Vamos lá Deixa eu encostar aqui Olha só isso aqui, galera Tem que até tirar print Só pra vocês verem, mano Olha só O valor Olha Vamos lá Vou coletar Vou coletar Um milhão e cinquenta Nunca pensei, galera Que eu ia conseguir tudo isso Em apenas um minério E agora conseguimos aí Vou fazer o seguinte Vou começar a cavar pros lados Cadê? Onde é que eu estava? Aqui Vou começar a cavar pros lados Agora, tá bom? Pra gente estar achando Vamos dizer assim Outras pedras ainda melhores Então vamos Estar coletando pros lados Onde é que eu estou? Que eu estou meio perdido aqui Vamos lá Galera, não esquece de deixar o like Nesse vídeo, mano Porque Quando você não deixa like O YouTube não envia o vídeo pra você A notificação dos vídeos Então deixa like aí Pra você não estar perdendo Tá bom? Quando for um vídeo Que você sabe que você não gosta Nem precisa clicar Entendeu? O mais importante Você está deixando o like aí Estava pra estar ajudando Então vamos lá Está ruim deixar agora a pedrinha Ela não é tão fácil assim De achar, né? Como a gente pensa Então tem que procurar bastante Aqui Vai, coleta Cadê? É, esse aqui Não precisa coletar não Porque tem que ser os canos da parede Né? Pra parecer Ali também Já já a gente acha Vamos lá Vamos lá Que a gente acha Cadê? Isso que é ruim, galera Porque fica tipo Muito próximo, ó Fica atrapalhando também Até a visão de vocês aí Cadê? É claro que aqui não vai mostrar Né? Estou cabrando os blocos Só pra abrir caminho mesmo Pra conseguir ver Porque se estiver por aqui Vai mostrar já já, né? Então sai tirando tudo aqui Porque se estiver embaixo Ele vai mostrar Vamos lá Ali também Vou sair removendo tudo Que está em volta Tá bom? Então vamos lá Remover tudo que está em volta Isso Aqui também Cadê? Vamos lá Aqui também E assim vai, galera E assim vai Até revelar um Bem da hora aí mesmo Aqui Ó, parece que estou fazendo Na casa, né? Mas vamos lá Tirar aqui também Vamos ver aqui embaixo, galera Não tem nada pra fazer Vamos dizer assim Dizer Nossa, estou fazendo isso Estou fazendo aquilo Até ficar conversando Com vocês aqui, né? Eu sei que não tem como Saber o que vocês estão falando Mas depois eu vejo os comentários E vejo aí Ó, mais uma aqui, galera Um milhão E cinquenta Mano Eu vou vender agora, galera Só vocês terem uma noção De quanto que eu faço Tá bom? Eu vou vender agora Fica vendo aqui Trezentos e sessenta e nove mil Eu peguei de pedra Agora eu vou vender Só pra vocês verem Olha isso aqui Doze milhões e meio É muita coisa? É muita coisa Mas o Rebirth mil Agora tá pra ficar Oito x, né? Oito vezes Precisa de setenta milhões Milhões Tá bom? Precisa de setenta milhões Aí Então dá Vamos dizer assim É, dificulta um pouquinho, né? Dificulta um pouquinho Vamos dizer assim Porque Demora um pouco Mas assim mesmo É rápido Não demora tanto assim Como antes Entendeu? Melhorou bem mais Melhorou Mil vezes mais Eu tenho pausado aqui O vídeo, galera Que eu esqueci de marcar O tempo ali de vídeo, né? Mas agora eu fui olhar E já vi o tempo de vídeo certinho Olha só isso aqui, galera Tem um cara que fez Cento e sessenta e cinco Rebirth Eu nem quero saber Quanto é que ele pega Pelo amor de Deus Se eu com seis Rebirth Faço isso tudo Imagina ele com cento e sessenta e cinco Tipo Cento e cinquenta e nove A mais que eu É muita coisa É muita coisa mesmo Então vamos lá Vamos teleportar pra lá de novo Porque, galera Eu só não gravo muito esse jogo Porque tem que ter coisas boas Pra tá gravando Mostrando pra vocês, claro, né? Porque esse jogo Só fica dentro do buraco aqui, mano Só fica cavando aqui Debaixo da terra Então Vamos dizer assim Não tem muita coisa Pra tá mostrando pra vocês Então pra não ficar Um vídeo sem graça Eu acabo trazendo Só contendo ideias épicas, né? Porque senão Acaba ficando um vídeo Muito sem graça Mas vamos lá Vamos tá pegando mais aqui Pega mais aqui E, galera Eu vou tá vendo Uns códigos aí Desse jogo E eu vou tá trazendo No próximo vídeo, tá bom? Então já deixa seu like aí E ajuda, galera Compartilhando Porque quando você compartilha Querendo ou não Ajuda muito Muito mesmo Então vai Ajuda aí Já compartilhando, tá bom? Vamos tá coletando mais aqui Vamos lá Volta pra superfície Olha, achei um aqui Nossa, quase que eu já ia Voltando, galera Quase que eu já ia voltando Um milhão é muita coisa Muita coisa Se eu achar umas 10 pedras dessa Já é 10 milhões Então Eu ia fazer o rebirte Bem mais rápido Olha só isso aqui, galera Com 59 mil Mostrou zero aqui Porque bugou Mas Você pode ver 15 milhões Entendeu? Então é isso aí, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreve aí no canal É nóis Tamo junto Muito obrigado a todos vocês E Falou Tchau 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 Tchau